Bom dia, galera! Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo. Nós estamos em Boituva, no Centro Nacional de Paraquedismo. Estamos aqui na queda livre. E agora é hora de fazer o salto duplo da Natália. Fala aí, Natália! Tudo bem? Tudo bem? Conta aí pra gente. Primeiro salto. Tá muito nervosa ou não? Muito? Deixa eu ver a mão, deixa eu ver a mão. Não, não treme. Não treme sim, me conta. Diz, de onde veio essa ideia louca? Não, não treme sim. Não, não treme sim. Não, não treme sim. Não, não treme sim. Não treme sim. Não treme sim. Não treme não. É. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto